Boa tarde a todos. Iniciamos a nossa décima oitava reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes eu, vice-presidente Juarez Jesus, secretário ausente, né, Júlio Kaminsky, conforme memorando 389, os membros presentes, vereador Antônio Manuel, vereador Jair Alexandre, que vai me auxiliar, vereador Zairo Casagrande, e também ausentes, conforme memorando, vereador Nicola Martins, memorando 385, e vereador Júlio Kaminsky, memorando 389. Vereador Obadias, memorando 386. Então, vamos às matérias. Senhoras vereadoras, senhor presidente, então, a pauta de hoje é o PL 42, 2023, o autor é Giovana Mondardo, institui a rota da diversidade do município de Criciúma e da outras providências, parecer de legalidade, pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. O relator, vereador Obadias, que já deu pela legalidade, eu peguei vista, depois coloquei em pauta, o senhor pediu vistas também, está com o V. Exª. Então, esse projeto, fiz pedido de vista e acompanho o parecer do vereador Obadias Menones, encaminhando para o plenário. O veto parcial ao PL nº 11. Verdade. O projeto da vereadora Giovana Mondardo ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Veto parcial ao PL nº 11. 2023, o autor prefeito municipal, veto parcial ao PL nº 11. 2023, especificamente aos artigos 2º e o 4º do vereador Daniel Antunes. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, o relator e o vereador Toninho da Imoralite. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da comissão. Bem, esse projeto, esse PL nº 11. 2023, do vereador Daniel Antunes, é um projeto que eu fui, inclusive, o relator deste projeto. E não sei se vocês, os membros da comissão, na época que nós discutimos o projeto, eu, antes de fazer relatar o projeto, eu estive com a doutora Ana, procuradora, e me sentei com ela, discutir sobre o projeto, e na época ela comentou que se o projeto, ele não estivesse especificado a data de o nascimento ali, a idade da criança que poderia deixar-se livre, o projeto seria legal. A partir do momento que especificava o início de idade ali da criança ali, na educação, aí já transformava o projeto de uma maneira que não se contemplava. E foi isso que aconteceu. Então, esse projeto, presidente, eu vou segurar para discutir mais uma vez, porque o Daniel Antunes, na época, comentou que viria aqui nessa casa para explicar o projeto e iria retirar o projeto. E ele não retirou o projeto e nem veio aqui. E nós foi tramitado normal. Então, agora, eu gostaria de conversar com ele mais uma vez e vou pedir vista no veto mais uma semana. Então, vereador Toninho, fica com o projeto mais uma semana. Veto parcial ao PL número 28 de 2023, autor prefeito municipal. Veto parcial ao PL 28 de 2023, especialmente ao artigo terceiro do vereador Zairo Casagrande. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. O relator é o vereador Júlio Kaminski. Vereador Júlio Kaminski, ausente. Então, esse projeto, então, fica para a próxima semana. PLC do Executivo 25 de 2023, autor prefeito municipal, autoriza o município de Criciúma a conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa Placim, Placim, indústria de plástico limitado e da outros providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. O relator é o vereador Juarez de Jesus. Então, o projeto PLC.ese 25 barra 2023, autoriza o município de Criciúma a conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa Placim, indústria de plástico limitado e das outras providências. O artigo 1º diz que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais pelo prazo de cinco anos, deferido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CMDE, para a empresa Placim, indústria de plástico limitada. Devidamente registrada no CNPJ 13709141-0002, dígito 00, localizado na rodovia Otávio da Soler 4430, bairro Linha Batista. Um, isenção de 100% da tarifa de licença e fiscalização de estabelecimento. Dois, isenção de 100% do imposto predial e territorial urbano. E três, isenção de 100% do imposto de transmissão de bens imóveis. Estima-se que seria uma renúncia tributária, incentivo num total de 30.224. Isso, uma estimativa. O meu relatório seria, pela legalidade e constitucionalidade desse projeto de lei, encaminhando a matéria para análise e parecer da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. O projeto está em discussão. eu, nós aqui nessa casa, nós temos uma bandeira de defender a parte econômica do município e região. E esses incentivos realmente vêm contemplar e atrair que as empresas realmente venham se instalar na nossa cidade. Só que eu não sei se consta aí no relatório aí de, nós vimos todos os benefícios que o município cede, mas a contrapartida dele, da empresa, quantas oportunidades de emprego vai ter, que vai gerar de receita para o município, aparece alguma coisa nesse projeto? Não. Aparece? Teria que abrir o projeto e olhar certinho a justificativa? Mas existe certinho. Só teria que dar um, tem que abrir ali para a gente dar uma olhadinha. Mas você tem, o importante é que eles mandaram, né? Que a gente tem que ver o... Sim, sim, sim. Se o município cede tem que ter a contrapartida por parte deles também. Sim, 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 mas existe contrapartida por parte da empresa, sim. Projeto continua em discussão. Sr. Presidente, só também elogiar esse tipo de projeto vindo do executivo, de incentivo. Sem dúvida nenhuma, vereador Toninho, com certeza tem a contrapartida da empresa de gerar empregos, né? Nós acompanhamos alguns anos atrás, vereador Zair, nós tivemos indo nas empresas que tinham aqueles incentivos, né? Para acompanhar realmente se as empresas, elas realmente proveram, né? Esse crescimento, gerando novos empregos e receita para o município, né? Então, elogiar que esse projeto de lei, hoje é uma empresa, mas poderá vir outras empresas se instalando aí com esse propósito, objetivo. Lógico, tem esse incentivo, mas em contrapartida também são geradoras de emprego do nosso município. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. PLC do Executivo, número 26, 2023, autor Prefeito Municipal, a pedido de urgência, amplia a zona urbana e altera o zoneamento das áreas que especifica e das outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relator, vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Assessoria. Vereador Roseng, que está presente. Trata-se do PLC 26, 2023. Ele tem o objetivo de aprovar a resolução 492, 2023, do CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal. E amplia a zona urbana ali na terceira linha, no loteamento de Agostinho, e altera o zoneamento dessa área. Essa referida ampliação foi aprovada por parecer técnico, pela Câmara Temática de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor, pelo CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal, e ainda pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento de Mobilidade Urbana, conforme disposto no artigo 89, inciso IV, da Lei Complementar, que é a Lei do Plano Diretor, 95, 2012. A gente verifica no uso das competências regimentais e atribuições conferidas por essa lei, especificamente nos artigos 80 e 90 do Plano Diretor. O artigo 89 diz o seguinte, faço a leitura. O CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal, é o órgão colegiado consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador, integrante do Sistema de Gestão Democrática Municipal, e nas suas atribuições no item IV, deliberar sobre criação, extinção ou modificação de normas oriundas do poder público que versem sobre planejamento físico e territorial. Então, se enquadra. Artigo 90. Qualquer solicitação de alteração de leis integrantes do Plano Diretor deverá ser encaminhada ao órgão de planejamento municipal legalmente instituído, que é o CDM, que emite parecer técnico, levando posteriormente a apreciação e deliberação desse Conselho. Então, tem a resolução, 492, do Conselho, e que aprova a correção do zoneamento indicada nessa resolução. Então, é clara a competência do senhor prefeito, sendo que a sua redação não contém vício ou burla à legalidade, devendo ser encaminhada para análise na Comissão de Obras. Então, aprovado o pedido de urgência, dou pela legalidade e constitucionalidade, caminho à Comissão de Obras. Projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com o pedido de urgência. PL nº 53, de 2023, o autor Manuel Roseng, cria o programa de incentivo à implantação de hortas ou jardins comunitários e familiares no município e da outras providências. O parecer de ilegalidade, inconstitucionalidade, pela assessoria jurídica da Câmara. O relator e o vereador Obadias Benones. O vereador Obadias Benones, ausente. Então, esse projeto fica para a relatoria do vereador a semana que vem. Sr. Presidente, mantém o relator, não é? Mantém o relator, semana que vem. O PL nº 54, de 2023, o autor, vereador Manuel Roseng, institui o dia municipal do protetor de animais e da outras providências. O parecer de legalidade e constitucionalidade, pela assessoria jurídica da Câmara, o relator, vereador, pastor Jair Alexandre. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Sr. Presidente, demais vereadores, vereadores, o autor está aqui, vereador Manuel Roseng, mas achei importantíssimo esse projeto, até porque ele é pautado numa audiência pública e requisitada justamente por essas pessoas, as ONGs, são protetores de animais. Só vou ler dentro da justificativa desse projeto. Diz assim, ressaltamos que o referido projeto de lei apresentado seguiu o protocolo previsto na Lei nº 6.053, de 2012 e foi fruto de um encaminhamento de audiência pública realizado no dia 26 de abril de 2023, que contou com grupos organizados visando o debate da prevenção à crueldade animal, conforme se deu pelo requerimento 224-2023, aprovado por todos os vereadores. Eu dou, então, senhor presidente, pela... sigo, né, o parecer jurídico dessa casa, pela legalidade, e eu, então, sugiro que se encaminhe para o setor, para o plenário da Câmara, até porque... direto para o plenário, né? O projeto está em discussão. Eu... eu... eu parabenizo o autor desse projeto e bem como colocou o vereador pastor Jair, foi definido isso em comum acordo numa audiência pública. Isso aí seria uma maneira também de contemplar as pessoas que hoje zelam por esse segmento. É uma valorização que deve ser dada porque hoje o tratamento aos animais não são todas as pessoas que ainda estão conscientes disso. Então, eu também apoio isso aí e aprovo esse projeto também. Sr. Presidente, só questão de ordem. Só ressaltando ainda pelo número expressivo que se tem no nosso município de animais abandonados, então, queira ou não queira um projeto desse que institui justamente as pessoas que cuidam desses animais, geralmente são ONGs, pessoas que não recebem nada do poder público, mas se dispõem justamente a cuidar desses animais que são abandonados. Então, elogiar aqui mais uma vez, dar os parabéns por esse projeto ao vereador Manuel Roseng. Também gostaria de parabenizar o vereador Manuel Roseng pela proposição. A grande maioria, bem verdade que a grande maioria desses cuidadores são pessoas que realmente trabalham por amor à causa, não ganham nada em troca e realmente merecem esse reconhecimento. Então, parabéns ao vereador Manuel Roseng. O projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a comissão. a Legenda Adriana Zanotto